no ar Viva Maria. Apresentação Mara Regi. Olá gente amiga desse nosso programa. Não é que chegamos a última edição de abril em ritmo de festa? É, quanto mais não seja, porque amanhã é o dia nacional da mulher. Viva Maria pede passagem pra saudar as trabalhadoras rurais que conquistaram o prêmio Espanha Reconhece. Conforme chegamos a anunciar no início da semana, a solenidade de entrega aconteceu ontem na Embaixada da Espanha em Brasília. E eu tive a honra e o prazer de conhecer pessoalmente as amigas Cleonilda Parecida da Silva Rodrigues e a Dalvina Helena da Silva de Souza, lá da Associação das Mulheres da Terra, que fica no Mato Grosso do Sul. São as nossas Marias Pantaneiras. Na oportunidade, finalmente, eu também tive a honra de conhecer o espaguete de abobrinha gigante, dezoito metros de comprimento. Quando ela falou desse espaguete na entrevista ao Viva Maria, olha, eu confesso, não acreditei muito não. Vamos ouvi-la. Nós desenvolvemos uma máquina, porque não existe em lugar nenhum no mundo esse tipo de máquina que nós criamos pra fazer esse espaguete vegetal. Nós fazíamos anual. Agora nós já estamos com a terceira máquina fiscal da demanda. Nós estamos criando a terceira. É uma máquina muito bonita, toda de inox, elétrica, com pedal. E a gente já mediu o espaguete de uma abobrinha dezoito metros completo. Nós já temos esse desafio, dezoito metros de tamanho de espaguete. Pois é, no vídeo que apresentou o trabalho valoroso dessas mulheres da terra, lá estava a máquina. E também o espaguete de dezoito metros que a Dalvina trouxe lá do Mato Grosso do Sul pra que eu experimentasse. Ô, delícia! Não tenho palavras pra agradecer. Tô aqui com a voz tão embargada quanto vocês, diante da emoção de receber esse prêmio tão importante pra vida das mulheres da terra. Quem divide esses aplausos agora são as mulheres semente que trabalham nas copas, produzindo sucos, queijos, doces, fortalecendo a comunidade lá no município de Panelinha Azul, em Minas Gerais. Não é isso, Marineide? Pra nós, o trabalho é muito importante e representa muito, né? Porque a questão do sobrevivência é nossa. O nosso projeto, né? Com toda dificuldade, a gente quer melhorar a questão do replantio, né? Porque o cerrado hoje aqui, ele tá passando por um processo assim, acho que em todo lugar, que é questão de não ter mais as quantidades de fruta, aquelas questões todas, sabe? E aí a gente também tem o projeto do viveiro vivo, que as sementes da popa, a gente faz as mudas pra doar, pra fazer o replantio. Então você é uma mulher semente, né, Marineide? Isso. Quais são os frutos e frutas do cerrado que você mais gosta? Olha, tem o Buriti, o Coquinho, o Umbu, que é o nosso carro-chefe, e além da sopa que a gente faz pra vender pros comércios, o chanete, restaurante, e também o ponta-a-porta, a gente também encaminha pra fabriqueta de sorvete de picolé da Artena Nau, que a gente criou hoje, pra onde outras mulheres vão trabalhar. Trabalhar pra acabar, inclusive, com a depressão. Raimunda Ferreira Nascimento, que é da associação, que o diga, né, minha amiga? Eu tava até com depressão, porque eu tenho seis filhos, moro tudo fora, né, tudo em São Paulo, e eu tava até meio depressiva, ficar em casa sozinha, parada. Aí eu faço biscoito, faço outras coisas, né, em casa, mas em casa é outra coisa, né? E lá não, lá a gente trabalhando junto, foi muito bom, mudou muito na minha vida. Pois é, Raimunda, e eu tenho certeza que a partir dessa premiação, a sua vida, a vida de toda a comunidade e de todas as trabalhadoras e trabalhadores da ASCOPA, haverá de mudar muito mais. Com essa certeza, nós vamos mergulhar nas águas da Lagoa do Jequiá, da Praia Lagoas, que foram despoluídas graças ao trabalho incansável do grupo Mulheres em Ação. Mulheres que venceram, inclusive, o preconceito e a discriminação. Quem conta essa história pra gente é Eliane Farias de Souza? Tem as pessoas que olhavam a gente fazendo aquele serviço na beira da Lagoa, porque ele tem o mau cheiro, o casco de feri. Aí ficava rindo da gente, olha, vai, é cheirosa. E a gente com a maior força de vontade, e a gente não se importava com os comentários, sempre estamos ali, sempre firme, na luta, a gente não liga para os comentários. Faz muito bem, porque preconceito faz muito mal a qualquer pessoa, e todo o trabalho é digno, ainda mais vocês, que estão aí à frente da Amagem, fazendo um trabalho valoroso, e tem o nosso aplauso, aplauso que eu divido agora, com a nossa Josineide Pereira Gomes, ela que chega à Brasília, junto com você, para receber essa premiação, em nome de todas as mulheres da associação, e todas as mulheres pescadoras, marisqueiras. Josineide, cadê você? Olá, Mara, que prazer estar falando com você. Nossa, prazer é todo meu, querida, que alegria. Você ficou muito emocionada quando soube que, ao lado da Eliane, pela associação Amagem, vocês ganharam o primeiríssimo lugar do prêmio Espanha, reconhece? Mas até hoje, eu fico assim, meu Deus, será que a gente ganhamos mesmo esse prêmio? Porque muita luta mesmo, pessoas desacreditadas da gente, e a gente fazendo esse trabalho, sem nenhuma remuneração, só querendo despoluir uma lagoa, que é aqui onde a gente mora, a maioria são pescadores, né? E a gente, com esse projeto ambiental, através desse projeto, a gente despoluindo a lagoa, e ao mesmo tempo, gerando renda para as mulheres da Amagem. Pois é, Josineide, que junto às mulheres da Amagem, você possa receber o nosso aplauso, nossa admiração e o nosso desejo de que vocês continuem inspirando outras tantas mulheres trabalhadoras desse nosso Brasil. Brasil. Bem, e na pessoa do embaixador da Espanha, Dom Fernando Garcia Casas, como organizador e anfitrião desse importante evento, que inclusive contou com a parceria do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o ICA, a ONU Mulheres e a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Agradecemos enormemente a oportunidade de participarmos desse grande momento na vida de todas as mulheres trabalhadoras desse nosso Brasil, quando estamos na véspera do Dia Nacional da Mulher e às vésperas do 1º de Maio. Viva Maria! Viva Maria! Produção e apresentação Mara Reja. Reja. Obrigado.